Tarde, vos amei Oh, beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim E eu lá fora procurar Não existiria Se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe Da beleza que é o teu ser Mas tua voz bradou Rompendo minhas surdez E assim me chamou Tua luz raiou Cegueira se desfez E assim eu o avistei Tarde, vos amei Oh, beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim E eu lá fora procurar Não existiria Se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe Da beleza que é o teu ser Perfume exalou Seu cheiro respirei E já não posso mais parar O teu toque forte Me fez refém Me fez refém Meu coração Ardi no desejo Da tua paz E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto